Olá, boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte, estamos ao vivo abrindo o balanço geral. As imagens que se vê agora nesse momento, você que está em Natal, que está no interior, nesta terça-feira, 6 de agosto, são imagens cedidas pela Polícia Federal, que realizou na manhã de hoje a operação Hecatombe, você está vendo as imagens do exato momento em que a polícia começava a desbaratar um grupo de extermínio dentro da PM, esse grupo agia, matando, executando pessoas aqui em Natal e também em outras cidades do Rio Grande do Norte. O Hecatombe, que significa desastre, catástrofe, é exatamente o nome que foi escolhido pela Polícia Federal para a realização da operação na manhã de hoje. Você já vê aí a imagem logo cedo, logo madrugada, né? Raiado o dia, você está vendo aí a Polícia Federal chegando em várias residências para colocar em prática aí o mandato de prisão, mandato de prisão contra policiais militares. É assim que nós abrimos o balanço geral ao meio-dia e dois minutos, já comigo aqui a repórter Roberta Trindade. Roberta, boa tarde, detalha para a gente aí a operação Hecatombe desencadeada aqui em Natal. Bom, boa tarde, Salatiel. 21 mandados de busca e apreensão, 21 mandados de prisão, melhor dizendo, onde 17 já foram cumpridos, dessas 17 pessoas detidas, 7 são policiais militares. A operação continua durante todo o dia e a previsão é que outras pessoas ainda sejam detidas. Não foram divulgados os nomes de todos os policiais militares que foram presos. Nós conseguimos os nomes de alguns, que será inclusive divulgado no programa Cidade Alerta. Mas, Salatiel, esse grupo de extermínio matava por nada muitas vezes. Às vezes, por comprar uma pistola, eles queriam estrear a pistola, ia lá e matava. Mas também havia cobranças, né? Entre uma vida custava aí entre 500 reais a 50 mil reais. Ô, Roberta, me explica aí um pouquinho. Essas imagens são da Polícia Federal, né? Os policiais que estavam aí cumprindo o mandado de prisão. Em que bairro da cidade? Tem como já detalhar um pouquinho? Então, Salatiel, o grupo de extermínio agia mais na Zona Norte da capital. Então, a maioria das prisões ocorreu na Zona Norte. Mas o grupo também agia em Extremos, em Cearamirim e em São Gonçalo do Amarante. Bom, a gente acompanhou também um momento em que a Polícia Federal concedeu a entrevista coletiva para explicar, para detalhar e falar a respeito dessa operação. Vamos ver. A periculosidade do grupo se caracterizava principalmente pela participação de outros policiais no grupo, o que faz com que a diligência de investigação se torne muito mais complexa, pela parte de capacidade e noção de polícia dos seus integrantes, um trabalho de inteligência e contra-inteligência, e ainda uma grande possibilidade de haver o combate. Houve ainda uma constatação de uma total e completa falta de valor pela vida. O que se constata no início de um trabalho, de uma atividade dessa, é que se realiza o homicídio por uma questão financeira e econômica particular do indivíduo, mas depois acaba galgando para uma banalização dos homicídios, os indivíduos acabando por matar, por meras frustrações, por não gostar de determinada pessoa, por estrear uma nova pistola e por outros motivos. Sabemos do envolvimento de policiais, buscamos o apoio na direção geral da Polícia Federal e da direção local, recebemos total apoio para desenvolver esse trabalho, o Ministério Público também foi essencial, e a partir daí nós fomos alimentando e trazendo elementos para dentro dos autos, um delegado designado pela direção geral para cuidar do caso, e hoje foi deflareada a operação com bastante sucesso. E o mais importante de tudo é que nós vamos continuar trabalhando, nós sabemos que temos muito pela frente a fazer, mas hoje foi dado um passo importante para moralizar e dizer que nós estamos sempre do lado dos bons policiais, mas aqueles policiais que infelizmente passaram por outro lado deixam de ser policiais e nós nos consideramos marginais, a lei e bandidos, e assim tem que ser tratado. Buscamos nesse trabalho de investigação criminal a parceria, especificamente nesse caso com a Polícia Federal, que resultou na identificação da ação desse grupo especificamente, e que com uma atuação na região da Grande Natal. Isso vai nos permitir a elucidação de vários homicídios que ocorreram, é um trabalho de parceria que vem ocorrendo há mais de ano, entre o Ministério Público e a Polícia Federal, e estamos nesse momento da operação, coletando as provas finais para justamente subsidiar a elucidação desses tantos homicídios que foram identificados. A ação do grupo era uma ação que se estendia por toda a região da Grande Natal, e não havia uma motivação específica. No início foi o tráfico de drogas, mas depois se perpetuou para qualquer motivação. Por que se matava policiais militares? Bom, isso aí precisa se aguardar a conclusão das investigações, porque há necessidade de se verificar se há realmente na morte de policiais militares a motivação e a participação desse grupo de extermínio. Ô Roberta, você que foi, esteve lá na coletiva, que conversou com policiais da Polícia Federal, com o próprio promotor, é verdade que tinha uma lista da morte? Tinha uma lista? É, na verdade, tinha um planejamento para se matar uma delegada da Polícia Civil. Ah, tinha isso também? Tinha um promotor público e também um agente da Polícia Federal lotado no governo do Estado. Já tem o nome dessas pessoas que estavam nessa lista? Na verdade, Salatiel, se fala nesses nomes, mas não foram divulgados. Tá, e a gente acompanha, você volta a ver nesse momento, ao meio de sete, abraçando vocês que estão em casa, que estão trabalhando, que estão em Natal no interior. Olha aí, imagens cedidas pela Polícia Federal. Eu sou fã da Polícia Federal, rapaz. Eu sou fã porque a Polícia Federal, ela fica monitorando, ela grava tudo, ela faz o acompanhamento durante meses, até anos, para chegar realmente na hora exata. Eu vou conversar por telefone agora, vou conversar com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o Coronel Araújo. Comandante, como é que o senhor recebeu a informação de que policiais militares estavam sendo presos na manhã de hoje por envolvimento em grupo de extermínios, comandante? Boa tarde. Boa tarde, Salatiel. Nós recebemos a notícia de forma lamentável, né, policiais envolvendo, indícios envolvidos na prática de criminalidade. Mas nós já temos conhecimento da investigação por parte da Polícia Federal sobre policiais que estavam em atitude suspeita e, vamos dizer, existiam indícios, como foi feito o pedido de prisão ao juiz, de prática de delitos. Comandante, o que será feito agora com esses policiais em relação à permanência deles na Polícia Militar do Rio Grande do Norte? Alguns deles já são da reserva, outros já são reformados, até por problemas de saúde, mas nós vamos fazer a solicitação ao superintendente da Polícia Federal, doutor Cândido, vamos pedir cópias dos madados de prisão e cópias do que pode ser informado inicialmente sobre o processo, para que nós possamos instaurar o processo administrativo disciplinar para quem tem menos de 10 anos de serviço e para quem tem mais de 10 anos o Conselho de Disciplina. Todos eles serão submetidos a esse processo, se forem considerados culpados, eles poderão ser expulsos da Polícia Militar. O Coronel Roberta que está falando, boa tarde. O senhor tinha conhecimento que esse grupo de extermínio, eles matavam também policiais militares? Não, nós temos conhecimento que a Polícia Federal estava fazendo a investigação. O que eles estavam fazendo, o que são acusados, nós vamos receber através desses documentos que vamos pedir. E de acordo com a gravidade de cada um, eles serão submetidos a esses conselhos, e como eu disse, eles podem perder o cargo público, como já aconteceu em 75, que nós já expulsamos durante nossa gestão na Polícia Militar. Comandante, em meio à relação de nomes que estão sendo apresentados ou que vazaram no momento da operação, estão nomes como dos policiais Itajibá e também do soldado Jefferson, o Endel, o Soldado Endel, o Rosivaldo também, nomes já conhecidos. Por que é que esses policiais que já tinham sido presos anteriormente, já estavam sob investigação, continuam nos quadros da PM do Rio Grande do Norte? Que no caso desses aí, esses, o Soldado Endel, o Soldado Rosivaldo, eles são inclusive reformados, inclusive através de sentença judicial. Então eles não pertencem ao serviço ativo da Polícia Militar. Eles são aposentados com os proventos, inclusive, de terceiros sargentos, através de decisão judicial, e não decisão administrativa do comando da Polícia Militar. Comandante, qual a mensagem que o senhor pode deixar nesse momento para a sociedade norte-grandense, que tanto clama, tanto cobra a presença e a ação da Polícia Militar para combater o crime? E agora, infelizmente, uma parte podre, uma parte podre, muito pequena, mas ela existe da Polícia Militar, é presa na manhã de hoje nessa operação que foi colocada aí, mais uma vez, às vísceras da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Qual a mensagem que o senhor pode deixar para o cidadão? Nós podemos confiar na Polícia do nosso Estado? Sem sombra de dúvida. O cidadão norte-grandense pode confiar na Polícia Militar. Nós temos 9.400 PMs em serviço ativo, e temos, em média, mais 4.000 na reserva, temos em torno de 14.000 PMs e um grupo de 5 ou 6 que são indiciados como criminosos não é o retrato da Polícia Militar. Ainda bem que existem instituições sérias no país, como a Polícia Federal, que guarda o sigilo e faz o inquérito e toda a investigação com todo o sigilo e consegue prender. Ou seja, nós estamos dando um exemplo à sociedade norte-grandense que não paramos do sigilo de conduta e nem policiais que pratiquem atos criminosos. Obrigado, Comandante-Geral da PM, Coronel Araújo, pela participação aqui no Balanço Geral. Roberta, realmente eu concordo com o que disse o Comandante. É uma parte pequena, mas tem que detectar essa parte, essa laranja podre que está no meio do cesto para não contaminar as demais. Até porque causa um grande efeito, esse grupo de extermínio agindo na Zona Norte e também na região metropolitana da capital, Salatiel. Importante dizer, essa pergunta eu fiz para todas as pessoas que eu entrevistei e nenhum deles esclareceu. Por que policiais militares matam policiais militares? O grupo de extermínio é formado por PMs que estavam matando outros policiais militares. E nenhum deles quis responder essa pergunta porque disseram também que essas pessoas que foram presas vão cumprir um mandado de prisão temporário por 30 dias e a investigação ainda vai acontecer. Cada crime específico será analisado. Então, por isso, eles não querem dar detalhes. Pois, aí tem também essa relação, né, dessa lista com nomes de promotor, de um promotor, de uma delegada e até mesmo de um policial federal que faz parte do grupo de inteligência do governo estadual. Falando em polícia, os policiais civis entraram em greve. Você vai ver agora as imagens exatamente da manifestação, não é? Da manifestação que começou hoje aqui na cidade de Natal quando os policiais civis mais uma vez paralisam as atividades e só quem sai no prejuízo, o Roberto Trindade é o cidadão que vai bater na porta da delegacia, né? Exatamente, Salatiel. Funcionando agora a plantão Zona Sul e a Zona Norte e o Dijair, que é presidente do Simpol eles querem a convocação dos últimos aprovados no concurso de 2008 dizem também que as delegacias estão sucateadas e querem a retirada dos presos das delegacias que isso é um pedido muito antigo e que até agora não foram retirados. Só para lembrar, Salatiel, ainda nesse mês de agosto os delegados também fazem três paralisações porque há um déficit de 70% no número de delegados aqui no estado do Rio Grande do Norte. Pois é, total apoio aí aos nossos policiais civis que estão lutando para receber boas condições de trabalho para que ele possa atender bem a você, cidadão, não é? Aqui nós vamos acompanhar essa paralisação mais uma greve mais uma greve que tenta alertar, tenta cobrar tenta exigir das autoridades que na prática aquilo que foi prometido nas ruas, nas praças no programa eleitoral, na campanha e nas reuniões que vão acontecendo durante o governo porque aí o governo em determinado período ele negocia, ele conversa ele recebe às vezes o sindicato para dialogar e a polícia civil daqui não aguenta mais de tanta promessa ela quer ação prática e quem ganha com isso com certeza será o cidadão e continua foragido o suspeito da morte de Milene Maria Bezerra na ridinha o corpo da mulher que tinha 38 anos foi encontrado ontem no mangue do Rio Potengi em estado de decomposição é o resultado de uma história triste de violência e desagregação familiar quem traz a matéria é Mariana Rocha O corpo de Milene Maria Bezerra de 38 anos foi encontrado dentro do mangue em avançado estado de decomposição segundo informações da polícia a mulher foi morta dentro desta casa e arrastada até a água na madrugada da quarta-feira da semana passada o principal suspeito do crime é o companheiro de Milene A mãe dela só registrou a ocorrência porque ela recebeu uma ligação anônima em que denunciou que o companheiro teria matado a vítima O casal morava nesta casa aqui na redinha aproximadamente 3 anos segundo informações de familiares e vizinhos Milene sempre foi agredida por parte do marido e quando foi morta na semana passada estava grávida de 3 meses Ele era uma pessoa muito violenta quando a gente descobriu já foi já ele já para fazer isso mesmo o pessoal da rua todo mundo sabe que ele era bastante violento muitas vezes bateu nela entendeu? No começo desse ano ela teve um aborto de uma criança já em dias de dar à luz ele espancou ela perdeu a criança A cunhada relata que Milene foi vista pela última vez na casa da mãe na noite da terça-feira Ele arrastou ela daqui dentro da casa da minha sogra se aproveitando que só estava a minha sogra e os adolescentes e arrastou ela e levou e a filhinha dele de 4 anos ficou gritando pedindo para a avó dela não deixar ela ir porque sabia que ele ia matar ela estrangular ela A vítima tinha 10 filhos o mais velho Jefferson sabia das agressões e já tinha feito denúncias à polícia Chamava a polícia a polícia não fazia nada mandava ir dar banho ela e a outra mulher dele morreu por causa de surra também O crime da última quarta-feira foi presenciado pelo enteado de Milene um garoto de 13 anos Ele estava dormindo na casa quando acordou com os gritos da madrasta Cláudia acrescenta que Milene era viciada em álcool e drogas e estava fraca sem condições de se defender do marido Ultimamente o corpo já em péssimo estado devido ao uso da droga da bebida de maus tratos O suspeito conhecido como Dedé Matacete está foragido Ele sumiu logo depois de ter cometido o crime Que história triste essa que mostra a desagregação familiar mulher que tinha 10 filhos o marido todo enrolado ela usava drogas agora triste é ver essa criança relatar e eu fico imaginando como está a cabeça desse menino que viu a mãe sendo morta pelo próprio pai que também o ameaçou que também o ameaçou Salatiel no início da lei Maria da Penha quando se começou diminuiu um pouco a questão das mortes de mulheres da agressão de mulheres e agora a gente percebe que voltou tudo isso novamente a gente mostra que quase que frequentemente as mulheres sendo agredidas tantas outras sendo assassinadas pelos companheiros e fica por isso mesmo não viu o depoimento aí que ele já tinha matado uma outra mulher espancada e agora matou essa também ele vai matar uma terceira agora? O cara é Dedé Matacete será que estão esperando que ele mate sete mulheres para ele morfar na cadeia? É isso? Que legislação é essa? Branda que tem essa brecha que permite o cara matar a primeira mulher depois matar a segunda e ficar andando livremente por aí preciso cada vez mais rever a questão do nosso código penal olha você acredita em OVNI em disco voador? Eu acredito só vendo é? É só que vendo daqui a pouco você vai ver ah é? Pessoal de Parnamirim filmou mandou pra cá daqui a pouquinho eu não sei o que bicho é eles estão dizendo que é um objeto voador não identificado você acredita Calango? Eu acho que você vê de um bicho terço você tem cara de OVNI tem tem eu acho que Calango é o OVNI daqui a pouco eu vou mostrar o OVNI que o pessoal do Parnamirim filmou e mandou pra cá fazendo matéria será mesmo que é um disco voador que tá vindo aqui pra Parnamirim? Hein? Logo pra cidade trampolim da vitória? Daqui a pouco você vai ter aqui no balanço geral tá faltando munição para os policiais do quarto batalhão hein? Alô comandante informação é que a viatura só sai quando a outra chega porque o policial tem que repassar a munição pro colega se for verdade é uma piada de mau gosto isso dizendo até que tem policiais usando munição reaproveitada né Roberto? Aí é demais né aí fica complicado é verdade assim não dá Olha mais um registro de um jovem que foi executado esse tinha 18 anos morreu na zona oeste de Natal a polícia por enquanto não tem pistas dos criminosos alt mats que foi há earo